Você vira as perguntas aí, mano E agora eu fui fazer o mesmo negócio lá E apagou essa besta fera aqui desse Instagram Ai, pacar da besta fera Instagram, com a paciência Do cão nas profundas dos infernos Luiz Enberg O satanás que quiser aí Agora derruba Pode derrubar essa quando tu quiser Fica ela enchendo Ela não tem o c... besta fera Que eu não tô... Minha paciência, minha cabeça vai estar cheia Luiz Enberg Hoje foi do mesmo jeito Eu respondi mais dez perguntas O Instagram foi lá e tirou minhas perguntas Não sei porquê E hoje do mesmo jeito Eu pensava que ontem era porque eu tava chapadão, tá ligado? Mas não, é o Instagram que tá chapando Eu estou batendo! Se você gostou do vídeo, deixa o like aí no vídeo Se inscreva no nosso canal Deixa o likezinho aí E é um empresário, deixa o link